E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington Castudinho e hoje estou aqui novamente, como que vocês estão vendo, tentando lutar com ele, está aqui. É, sério pessoal, tentando lutar com ele. Mas bugou do nada aqui, tem que sair daqui, óbvio, senão o nome. Ai, falei pessoal, que isso, mano? Bugou, velho, bugou, olha aí, deixa eu me mostrar. Ah, agora a gente bugou. Então vamos lá, hoje a gente vai tentar lutar monstros, isso mesmo. E como que vocês estão vendo, estou com um personagem novo aqui que eu criei, um som, um som Goku, né? É, está meio, assim, não está meio real, mas está bom, está bom, gostei desse estilo bacana. E hoje a gente vai tentar derrotar uns monstros, tipo o Fizz, o Cell, e outros monstros, né? Mas não é só eles que eu vou derrotar. Como que vocês estão vendo, eu estava tentando derrotar aquele, então vamos tentar finalizar ele, né? Então vamos lá, por favor, gente. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos que eu posto, porque é muito importante para mim. E me sigam também nas redes sociais, que é Facebook e Instagram, arroba o Eliton Cascudim. Então vamos lá. Olha só, qual é a metade de vida? A metade de vida. Ai, meu, não era para eu atirar. Vai se gringar, 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 vai se gringar. Boa, você transformei. Ai, não, 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 não. Se ele me atacar agora não dá. Ai, tem que se gringar, vai se gringar. Tá metido. Boa, boa, boa. Agora sim. Dama. Nossa, olha o tanto que tirei de vida dele. Tá metade de vida dele. Tá quase, tá quase até aqui. Acho que mais cinco gate damas e um mais três. Dama e câmera. Tá, né, tá, né. Tá, né, tá, né. Caraca, Bê, esse meu fã do insílio. Ele não morre. Tá, mas dessa vez ele não morre. Toma, 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 bola de ti, bola de ti. Eita. Agora sim. Vamos, vamos. Agora só falta as que dois vinte e dois. Ih, 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 ih. Ah, isso cresce muito. Pra eu poder derretar esse monstro. Foi. Já. Caraca, Bê, solta bem perfeito. Vamos, vamos, pessoal, vamos. Me dê sorte. Você vai derretar, né. Você vai morrer. Eu vou vencer. Ah, não, suficiente. Ah, vou recarregar meu fio. Ah, vamos jogar. É o meu último golpe. Ah, meu. 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 Consegui, pessoal. Que isso, ô louco, véi. Tá, vamos ver o que a gente vai ganhar ali. É, não ganhou nada. Pensei que a gente ia ganhar alguma coisa, não. Tá, então vamos derrotar outros monstros. Aqui já é a cidade. Aqui já é a cidade. Ali tem a câmera do tempo. A câmera, né, não é câmera. É a câmera. Ok. Vamos ver se tem alguns vilões. Hum, encontrei alguns vilões aqui. Venha me enfrentar, seu vilão. Isso. Ataca, 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 ataca. Vai, vai, vai. Nossa, véi. Tô muito forte. E derrotei. Eita. Caraca, ataquei o cara longe. Eu tô com medo. Eu taquei o cara longe. Sabe, vamos lá, né? Que legal, mano. É muito legal Esse realismo. Olha isso, ó. Um, dois, três e cinco, mano. Agora vamos derrotar ele com o meu Kamehameha. O que tá meu Kamehameha pequenininho? Que legal. Que legal. É que ele é. Aquele inimigo Tá bem inimigado. Bandido, bandido. Caraca, véi. Tá, vamos procurar mais aqui. Acho que já acabou o... Eu acho, né? Eu acho que derrotei tudo. Deveria ter uma... Aquilo ali, hein? Ai, ai, ai. Isso dói, isso dói. Tirou dano ali. Caraca. Ah, agora tem inimigo pra enfrentar. Vem, vem, vem. Toma. Kamehameha. Ah, caraca, véi. Isso dói, tá? Não vai conseguir deter um pouco do... Poder dele. Toma. Ai, 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 ai. Isso dói, tira dano. Toma. Kamehameha. Caraca. É muito difícil. Não dá pra derrotei. É muito apelão. Melhor eu sair daqui, senão eu acabo morrendo. No. Caraca, vou recarregar meu corpo. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Ah, ele desapareceu. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Bandido quer dizer, pessoal. Vem, bandido. Toma. Eu consegui derrotar ele. Agora eu vou derrotar esse... Ah, que forte. Nós vamos lá. Eita, 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 eita. Ai, ai, ai. Ai, agora, ai, agora. Ai, isso dói, isso dói. Eita, 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 eita. Toma, 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 toma. Isso, 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 boa, boa, boa. Agora você vai ver. Toma. Ele é muito forte, velho. Eu pedi várias pessoas pra derrotar ele. Que isso, velho. Que isso. Geraldo, eu te dando aqui. Olha, tá derrotando ele, tá derrotando ele. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Foi. Oxi. Dei zero de dano nele. Ah, não, isso não vai. Vai tá dando dano em mim, e eu não tô dando dano nele. Agora abri. Toma, toma. Agora eu vou. Eu consigo. Isso, com a força das pessoas, eu vou conseguir. Ai, isso dói. Eita, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Consegui. O que tem aqui? Nada. Tem que pegar uma caixa. Mas eu não ganhei. Tá ok. Aqui já é a câmera... A câmera do tempo. Eu já passei desse daqui. Vamos ver se a gente consegue ir lá no autão, pessoal. Vamos ver. Eita, tô girando aqui. Mas... Vamos ver se a gente consegue ir. Ou talvez não. Nem com a folha aqui. Nunca. Vamos ver. Ai, eu morri. Que isso, véi? Que isso? Eu não entendi, foi nada. Tá ok, pessoal. Vocês queriam ver eu subindo até lá no topo, né? Então, vocês vão ver o topo. Esse daqui é o topo que queria subir, né? Esse daqui é o que eu queria subir. Mano. Olha isso. Eu não morro, véi. Eu não morro. Tá. Então, vamos treinar aqui. Já já eu volto com vocês. Pessoal. Acabei, né? Me empolgando um pouco. Como vocês estão vendo. Olha isso daqui. É o Super Saiyajin Max. Isso mesmo. Olha isso. O cabelo dele brilhando total, véi. Mano do céu. Mano, deve ser muito poderoso. Então, vamos testar ele. Pessoal, já estamos aqui. Como que vocês estão vendo? Olha aí. Eu quero que eu saia um pouco da vida dele, né? Mano. Ih. Vai sair aí, pessoal. Vai sair aí, vai sair aí. Pessoal, já já volto com vocês, pessoal. Pessoal, pessoal. Tô quase derrotando ele, mano. Olha isso, véi. Olha a vida dele, véi. Agora eu vou usar ele aqui. Dama. Ai, subiu, ai, subiu, ai. Tempoa pra trás. Eita. Vai colocar mais outra gate que dama, véi. Ai, não consegui fugir. Não consegui fugir. Mas agora vai. Agora sim. Vai. Agora sim. Você vai ver. Vai perder. Caraca, meu. Bicho invencível. Agora vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Vai perder. Calma aí. Ih. Consegui. Eita. Ele tá vermelhão. Eu não sabia. Vai lá, cara, véi. O bicho não morre, não. Agora vai ter que ligar. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos conseguir. Consegui. Finalmente, pessoal. Consegui. Caraca, véi. Se vocês gostarem desse vídeo, ai, tem sucesso. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos que eu gosto. E... Bum!